Música Assista agora, Momento Político Governo Federal, desde agosto, pessoas vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos tem direito a vacina contra HPV, gratuitamente pelo SUS A decisão de incluir as vítimas está alinhada à recomendação da Organização Mundial da Saúde Música Governo do Pará É difícil escolher um lugar para visitar no Pará Quem mais também fica em dúvida com tanta beleza natural que o nosso Estado possui? Dia do Turismo Música Governo do Pará O Pará inaugurou a primeira Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa com Deficiência do Norte do País Isso só reforça que o Estado trabalha para dar proteção, serviços públicos especializados e para construir políticas públicas garantindo direitos e inclusão para a sociedade Música Governo do Pará Dia histórico para a pesca esportiva do nosso Estado Tudo bem pessoal? Nesse momento, muito feliz de poder estar recebendo aqui o Eduardo Monteiro que é presidente da Associação de Pesca Esportiva no Estado do Pará Nós estamos festejando que hoje é um dia histórico A primeira autorização em unidade de conservação do Estado para pesca esportiva No município de Altamira, na nossa flota do Iriri Uma grande oportunidade para fazer a preservação ambiental e através da pesca esportiva também garantir a geração de renda, geração de emprego, de oportunidades e claro, a preservação da nossa ictiofauna daquela região Portanto, Eduardo, parabéns e que a pesca esportiva seja uma vocação cada vez mais forte no Estado do Pará A pesca esportiva só tem a agradecer ao governo do Estado, ao governador porque esse, com certeza, foi um passo muito grande para o turismo de pesca se desenvolver cada vez mais Bora pescar e bora trabalhar É isso aí Música Música